Música Puxa! Música Avalho! Música Puxa! Música Música Puxa! Música Amém. 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 Música. Amém. Muito bom desejos, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado também para vocês que estão aí desse lado aqui ligados ao Direto. Uau! Dizem-me. Fiquei trezentos para ser muito. Olha, então assim que eu cheguei aqui, disse era bom, vocês iam dançar toda a tarde. Toda a tarde. Toda a tarde até à noite. Vamos lá ver então. Vamos lá dançar. Bora! Solta-te, liberta-te. Aos asas todos têm-te um título para a sua gloria. Vamos! Solta-te, liberta-te. Não há nada um gosto de tudo para poder adorar. Vou deixar, vou lançar, vou até me pensar. Toda a tarde até à noite. Vou deixar, vou lançar, vou até me pensar. Toda a tarde até à noite. Toda a tarde até à noite. Toda a tarde até à noite. Vai! Vai! Vamos! Solta-te, liberta-te. Aos asas todos têm-te um título para a sua gloria. Solta-te, liberta-te. Não há nada um gosto de tudo para poder adorar. Vou deixar, vou lançar, vou até me pensar. Toda a noite. Toda a noite. Vou deixar, vou lançar, vou até me pensar. Toda a noite. Toda a noite. Quando me perdoce, sei que estás cansada. Os sentente, sei que se apaixonada. Toda é uma verdade, toda a gente sabe. Coração que ama não tem nada Com isso vem, se sabes bem Foi ninguém que a gente tem A florir, a paz sentir O povo que sei que eu sei Esta noite de menino Vamos lá! Vou vestar, vou dançar Vou até me cansar toda a noite Toda a noite Vou vestar, vou dançar Vou até me cansar toda a noite Toda a noite Vamos lá, deixa eu ver Toda a noite Vá, vai! Vá, velho! Quando me perguntam Se estás cansada Se é de ser desapaixonada Não é verdade Toda a gente sabe Coração que ama não tem nada Por isso vem, se sabes bem Foi ninguém que a gente tem A morrer, a paz sentir O povo que me trouxe Esta noite Esta noite Vá, velho! Vou vestar, vou dançar Vou cantar, até me cansar Toda a noite Toda a noite Vou vestar, vou dançar Vou cantar, até me cansar Toda a noite 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 Só canto e inventa-te Aves asensões Que o futuro vai se abriar Só canto e inventa-te Não há nada de roda Que junto Deus puder ajudar Vou deixar, vou dançar Vou até me cansar Toda noite, toda noite Vou deixar, vou dançar Vou até me cansar Toda noite, toda noite Vou deixar, vou dançar Vou até me cansar Toda noite, toda noite Vou deixar, vou dançar Vou até me cansar Toda noite, toda noite Oh, 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 oh Oh, 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 oh Boa! Muito obrigado! Olha, meus amigos, então a próxima música Vocês já conhecem Já, já Querem a ver? Lá, 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 lá Lá, 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 lá Como é que é? Lá, 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 lá Lá, 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 lá Olha! Olha, olha, lá, 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 lá besta Vó делать, ó Aquí não vai ser assim Tudo começou naquela noite Quando sem querer nos encontrá-los Você me olhou e eu olhei em você E muitos olhares nós tentávamos Quando me revê-lo e passei em querer Você me deixou e eu deixei em você A partir daí tudo foi tão bom Foram só momentos de prazer Ah, eu gostei, me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco Me entrei, me iniciei E agora estou tão bem frente do teu corpo Ah, eu gostei, me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco Me entrei, me iniciei E agora estou tão dependente do teu corpo Bora Olho Tudo terminou quando percebi Que somente eu estava amando Tudo aquilo que eu achava lindo Pouco a pouco se me transformou Fiquei ter apenas fantasias O que eu pensava ser amor A decepção foi muito grande É verdade Mas não esqueci o que passou Ah, eu gostei, me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco Me entrei, me iniciei Me entrei, me iniciei E agora estou tão dependente do teu corpo Ah, eu gostei, me acostumei E agora estou tão dependente do teu corpo Bora Vamos lá, gente E agora E agora Mais um, vamos lá E agora E agora Música Estava amando, tudo aquilo que eu achava lindo, pouco a pouco se foi transformando, viver a terras fantasia, o que eu pensava ser amor, a decepção foi muito grande, mas não esquece o que passou, ai eu gostei, me acostumei, e agora estou tão dependente do teu corpo, ai eu gostei, me acostumei, e agora estou tão dependente do teu corpo, e agora estou tão dependente do teu corpo, ai eu gostei, me acostumei, e agora estou tão dependente do teu corpo, ai eu gostei, ai eu gostei, no meu palco, ai eu gostei. Muito obrigado! 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 Muito obrigado!